Olá a todos, mais um vídeo ASMR, desta vez com uma refeição, não é nada de especial, mas decidi fazer este vídeo para continuar a lançar vídeos e vou vos mostrar. Portanto, a massa com o recheio, há umas que têm recheio de espinafre e outras que têm recheios de salmão, o molho é basicamente tomate, alho e azeite e acompanhar com os panados congelados que eu pus no forno. O vídeo vai ser basicamente eu a comer e também vou aproveitar para falar. Para fazer um pequeno comentário acerca do Raif Badawi, que é um cidadão da Arábia Saudita, que foi condenado por apostasia, portanto por abandonar a religião muçulmana. Vou começar a comer, mas antes disso também queria referir para os brasileiros que estão a ver e costumo ver os meus vídeos. Estou a utilizar uma faca brasileira Tramontina Inox Stainless Brasil. A partir do Raif Badawi, é normal, acho que é normal que ele seja considerado subversivo na Arábia Saudita, porque estamos perante um estado islâmico que não reconhece o laicismo, a liberdade religiosa, portanto acaba por ser normal ele ser preso, não é? De qualquer maneira acho que nós, eu pelo menos falo como ocidental, choca-me um bocado uma pessoa ser presa por renunciar à religião, por escolher ser ateia. Agora, o mais chocante é que ele foi condenado a mil chicotadas e a dez anos de prisão. também uma multa que eu não sei qual é o valor, mas começou, portanto, as chicotadas são cinquenta por semana e ele começou agora em janeiro a recebê-las, mas entretanto eles pararam porque ele estava com problemas de saúde. Eu gosto bastante desta massa. Como podem ver este tomate aqui, é um tomate pequeno, é o chamado tomate cherry, traduzindo para português seria tomate cereja, basicamente porque tem o tamanho de uma cereja, são tomatinhos pequeninos. O tem um tomate pequeno, só tem o tamanho de uma cereja. trinta anos, trinta e um anos, acho. E tem três filhas, penso eu, e é casado. As três filhas e a mulher estão exiladas no Quebec, no Canadá. E, enfim, acho muito mau, não é? Acho que é... Porque ele, basicamente, foi condenado por ter um blog e por emitir a sua opinião. Hoje é um bom dia de sol. A propósito do último vídeo que fiz, não foi o último, foi antes do último, sobre Charlie Hebdo, parece que a tiragem eles já falavam em cinco milhões. Portanto, já não é um milhão que eu tinha falado nesse vídeo, aparentemente eles já falam em cinco milhões de cópias. E nesta quarta-feira, a data em que foi lançada, a revista esgotou logo amanhã, às sete da manhã ou por aí. A revista ficou logo esgotada. E são... são crocantes de frango. Eu penso que têm orégãos. São simples. Vou experimentar um salmão. Vou mostrar o interior. Portanto, isto é salmão. E aí... E aí... E aí... Eu depois vou deixar na descrição do vídeo uma ligação para uma petição da Ministria Internacional para quem quiser assinar. Portanto, é uma petição a pedir ao Rei Saudita para libertar o Raíf Padaui, basicamente. Algo parece esta sexta-feira a Assembleia da República em Portugal promulou uma proposta do Bloco de Esquerda para pedir a libertação do Raíf Padaui. Não sei que efeitos práticos é que isso vai ter, mas acho que foi bem feito, não é? Portanto, foi aprovado no Parlamento. Entretanto, ficou um bocado nublado. Pelo visto, o vídeo já passa dos 10 minutos. E eu tinha que planear também comer gelado, um gelado de arroz que eu tenho ali, mas em princípio já não vou fazer isso. Tchau. 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 Eu pessoalmente não sou grande apreciador. Tchau. 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 um comentário sobre a vossa comida favorita podem deixar aqui em portugal existe comida brasileira nomeadamente chimarrão chimarrão existe tem picanha não é caro quer dizer assim feijoada brasileira e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Cheguei ao fim da refeição. Se gostarem já sabem, subscrevam. Deixem os vossos comentários. E se tiverem ideias também. E pronto. Cheguei ao fim. E até a próxima. Tchau.